Jamais, jamais. E eu tenho... Não, não, obrigado. O canal da Bia tá perguntando... Danilo, pergunta pra ele por que o apelido dele é Rambo. Por que Rambo? Veja bem. Eu não tinha apelido nenhum, meu nome é sempre de guerra. Foi Gambra, Gambra. Tinha um outro policial que era mais baixo que eu, mas bem atarracado, que tinha me chamado de Rambinho. Hoje ele se aposentou, graças a Deus. Acho que também o primeiro sargento ou subtenente. Um policial muito boa gente. E o que aconteceu? Quando apareciam aquelas imagens, e como tinha muito polícia, e eu participei de todos os dias que foram filmados, e eu era um dos mais antigos ali, falava com um, só perdi acho que de antiguidade pro sargento. O resto era tudo recruta. Tudo mais novo que eu de polícia. E eu conversava e tal, como era meu subsetor, eu conhecia e tal. E eu tinha aqueles brevês de curso, tudo. O diretor jornalístico da emissora, que pôs no ar as imagens, pra não chamar aquele policial, aquele um ficou rei do tapa, o outro ficou PM Grandalhão, e eu fui agraciado. Com Rambo. Com Rambo. Porra, mano. Você virava o cap ao contrário, pra não identificar de cara que era a polícia, e também pra você ter mais visualização, que era um cap. Era um boné, né? Era um boné. Era um boné. A pala atrapalhava, então você tinha visão maior da altura, de tudo, né? Porque você tava num lugar que era hostil a nós, né? Então, foi isso. Foi o diretor jornalístico da emissora, que pôs Rambo, pôs o apelido, todo mundo pegou mais. Ah, então quer dizer, não era um apelido que você tinha no batalhão. Não, não, não. Foi um apelido que foi oriundo depois da ocorrência. Foi oriundo depois da ocorrência. Aí pronto, aí... Eu achei que era do batalhão. Não, não, aí explodiu. Aí já era. Aí foi uma festa. Ó, o Alessandro Oliveira mandou um superchat. Minhas continências ao convidado, ao subcássio, ao Snyder. Obrigado, Alessandro. Tamo junto aí. Bastante gente fazendo bastante perguntas aqui. A minha amiga Rita Guedes, que tá reformando agora, mandou um abraço pra você. Obrigado, obrigado.